E aí galera, beleza? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a usar o WhatsApp Web, porque é muito mais fácil por ele. Vocês vão abrir uma aba, vão escrever WhatsApp Web, e aí vão clicar aqui, no primeiro que aparece, WhatsApp Web. Para quem nunca usou, vai aparecer essa telinha com QR Code, eu estou pegando no meu celular agora, vocês não estão vendo, mas eu abri o WhatsApp nas conversas, e aí tem três bolinhas lá em cima. Eu vou clicar nelas, e WhatsApp Web. Tem uma opção de WhatsApp Web, e vai aparecer um QR Code no celular. Eu vou mirar nesse do computador, e ó, ele vai carregar. Às vezes demora um pouquinho, mas vai abrir. E aí, eu fiz um grupo com a minha mãe, chamei o grupo de Lucas Bocato, e excluí ela. Então eu tenho um grupo só, eu comigo mesmo, ó, Bocato. Tcharam! E aqui eu vou tirar uma selfie do celular, do jeito que vocês quiserem. Pode mandar num grupo, ou para um grupo da família, enfim. Só tem que ter certeza que vai aparecer no WhatsApp a foto de vocês. Então eu estou tirando aqui, vocês não estão vendo, mas vamos lá. Vocês podem colocar uma fantasia, um óculos, o que vocês quiserem. Apareceu aqui, ó, a minha foto. Aí eu vou clicar aqui, baixar. E vai salvar no computador. Beleza! A gente vai entrar lá no Iniciação Científica, ou se você é do nono ano, no nono ano. E vamos na tarefa do Desafio das Guildas. Abra o trabalho, o template de vocês. Aqui é um template de exemplo, né? Normalmente ele abre no Visão Geral. A gente vai no template 1 aqui embaixo, ó. Pronto, está quase. Nesse espacinho, que era para ficar a foto de vocês, vocês vão clicar. Vão vir aqui em Inserir, Imagem, na Célula. E vão procurar onde é que vocês salvaram a selfie que vocês tiraram. Eu salvei em Downloads. Aqui. Vão abrir. E pronto. Vocês não precisam esperar os caras do carômetro liberarem as fotos que estão demorando muito. Beleza? Vamos fazer isso? E aí E aí